Tu no puedes comprar al viento, tu no puedes comprar al sol Quando a gente iniciou a tradução, nós sequer sabíamos que ele poderia se candidatar para alguma coisa Ele não era uma figura política conhecida como é hoje Assim, nós pensamos em traduzir esse livro, tendo em mente Não só a falta de material sobre a Guatemala Guatemala é um país que é tratado quase como se não existisse E a Revolução Guatemala, o ataque dos Estados Unidos a essa revolução Em 1954 com a queda de Arbenz, é o que inicia a maré de terrorismo na América Latina Então é muito importante se estudar, quando nós começamos nós não fazemos ideia disso E no processo de tradução nós soubemos que ele foi candidato, que ele era candidato Mas assim, nas primeiras pesquisas ele aparecia em nono lugar Mais as ditaduras e os governos conservadores de direita na Guatemala Todos eles fizeram, jogaram o país para a direita de uma maneira Que todo mundo que olhava as pesquisas pensava, ó, o filho do homem que capitaneou a Revolução Guatemalteca Ele está se candidatando, mas vai ser muito difícil para ele, como é que ele vai combater Então ele ficou, estava em nono, pelo que eu me lembro, nas primeiras pesquisas Nono, oitavo, por aí Quando chega no primeiro turno, ele vai para o segundo turno Ele passa, ele fica em segundo lugar Vai com uma... contra uma candidata, Sandra Torres Que ela era esposa de um ex-presidente, já tinha sido candidata várias vezes Ele vai para o segundo turno, inesperadamente E ganha de uma forma avassaladora A participação nas eleições na Guatemala é historicamente baixa Dados regimes de direita sem legitimidade nenhuma Então não conseguiam levar as pessoas a participar das eleições com força Então a participação, para critérios do Brasil, por exemplo Não foi a mais alta possível Mas dos que participaram, a vitória do Bernardo Arevalo Foi avassaladora em uma renovação política completa Tal é o que motiva a reação das instituições já alastradas, corruptas de direita na Guatemala A tentar barrar a posse do Bernardo Arevalo Para o Brasil é essencial estudar esse tipo de livro Essa... a história da Guatemala como um todo Porque o Brasil, pela dimensão continental que tem Nós temos a tendência a ver, de certa forma As questões nacionais desconectadas do resto da América Latina Isso já é um problema em si Mas o... mas se você para para pesquisar Você consegue encontrar estudos sobre a Argentina Estudos sobre a Colômbia Estudos sobre o Peru Estudos sobre o Chile Eu... sai no noticiário Mas a América Central... esse sim, a América Central Até o Caribe você encontra algumas coisas Mas a América Central realmente ela é escondida assim De uma forma que, ó Se você bota o mapa da América Central Qual que é o Salvador? Qual que é a Honduras? Qual que é a Nicarágua? Qual que é a Guatemala? A maior parte das pessoas não conseguem nem identificar no mapa Justamente porque essa parte é escondida E é escondida por um motivo Não é escondida à toa Os piores crimes Das instituições de terrorismo de Estado Dos Estados Unidos Assim, no mais, estão ali A Guerra Civil de El Salvador Todos os ataques na Nicarágua As piores ditaduras, assim Que foram financiadas ali E o caso da Guatemala não é diferente O caso da Guatemala tem muito a ensinar justamente por isso É um país que está na América Central Que queria o... humildemente Porque o... qual era a principal medida Do Arevalo O Arevalo pai Durante a Revolução Guatemalteca E depois seguida pelo Arbis Terá um código de trabalho Assim, mal comparando Uma... o que Vargas fez com a nossa CLT Mal comparando Ele queria criar regras Regras que protegessem minimamente os trabalhadores da United Fruit Company A grande empresa exportadora de bananas e frutas No geral Do país Que era uma empresa que dominava completamente a política do país A economia do país O... organizava milícias armadas e o... e tudo mais Então ele queria criar minimamente um código de trabalho E o... e garantir a independência do país A soberania do país Que é um dos pontos que ele frisa muito nesse livro Que ele frisa em outros textos dele também O... o Juan José Arevalo O... o pai do Bernardo eleito atual presidente O... o Juan Ele frisa que O fato da Guatemala ser um país Da América Central Que tem o tamanho que tem Um tamanho pequeno Um tamanho pequeno Pra gente que é do Brasil Que é o país continental A gente vê como um país pequeno Mas a Bélgica também é um país pequeno O... então não significa que o mero tamanho Não possa gerar um país com soberania Tá... e esse é o ponto do... do Juan José Arevalo Que o... da importância daquele país Mesmo sendo um pequeno país da América Central Poder fazer uso da sua soberania E escolher os seus governantes pelo povo E... então vamos lá